Rodrigues e vem aí Diego Hipólito, vale um ouro inédito para o Brasil na ginástica artística masculina em jogos pan-americanos Tô até uma arrepiada aqui Caramba Vamos lá Diego, boa sorte o Brasil inteiro com Diego Hipólito Vale um ouro inédito no masculino na ginástica artística no Pan Então o Diego vai entrar com um duplo twist carpado Muito bom Muito alto, uma falha aí do passo Agora a sequência de saltos com piruetas Pra ganhar bonificação Não tem nem o que falar, foi muito boa Torcida vibra demais com ele Mais uma sequência aí pra ganhar mais bonificação de piruetas Uma dupla, mortal esticado, cravado Gravou hein o Diego Hipólito Agora vai pro elemento estático que faz parte das exigências do solo É um elemento de força né? Isso Agora é o elemento mais... Ah ele fez Fez muito bem Tava mais preocupado Ela se prepara pra saída do twist grupado Pode ter sido a apresentação do ouro do Diego Hipólito Ele que foi o primeiro colocado no primeiro dia de competição Viviane Maravilhoso, arrepia né? Até o fim do cabelo da... Poxa vida Muito legal, muito legal Vale ouro hein? Vamos acompanhar Muzia Rodrigues até agora é o primeiro colocado Depois do Diego Faltam quatro atletas ainda Sendo que dois americanos Um chileno que o Victor falou que...